Recentemente, um advogado foi preso em flagrante após levar drogas para um cliente em um presídio da capital. O presidente da Ordem dos Advogados, Márcio Nogueira, explica de modo geral sobre as investigações e as sanções que cabem a esse profissional. É importante dizer que são instâncias independentes, mas é claro que é importante para a Ordem entender como que o advogado, como que entende a justiça em relação à conduta do advogado. Mas a Ordem tem independência para decidir aqui sobre punir ou não e qual a punição que aplica. E caso seja comprovado que o advogado tenha cometido algum crime, ele poderá ter o registro da OAB cancelado. A decisão do judiciário de condenar na esfera criminal é do judiciário. A decisão da OAB de condenar na esfera ético-disciplinar é da OAB. Então é possível sim que haja uma exclusão, por exemplo, a imposição da pena de exclusão desse advogado em razão daquela conduta que ele cometeu e lá na frente ele venha a requerer novamente a entrada. É possível que isso aconteça e o caso é analisado individualmente, aquela situação concreta, não existe uma regra geral para isso. Márcio Nogueira reforça também como a Ordem trata casos de advogados que são flagrados ou cometem crimes e quais os acompanhamentos dentro das prerrogativas. É possível um afastamento cautelar. Esse afastamento cautelar impede, portanto, o exercício da advocacia por um período, enquanto o processo tramita. E ao fim do processo, o TED decide se é caso de punição ou não. As punições também podem ter gradações. Então elas vão desde uma simples censura até a exclusão dos quadros da ordem.